Quando vários gatos vivem na mesma casa, muitas vezes acontece de um comer a comida do outro. Neste vídeo do Perito Animal, mostramos as situações mais comuns em que isso pode ocorrer e explicamos o que você pode fazer para resolvê-las. Vamos lá? Recebem comidas diferentes Se um dos seus gatos ganha um tipo de comida diferenciada porque tem outras necessidades nutricionais, é provável que o outro gato se interesse por ela justamente por ser diferente do que ele tem. Além disso, é possível que este alimento tenha cheiros que o tornam mais atraente ou apenas porque é mais saboroso do que a comida dele. Quando há muita comida Se você oferecer a eles muita comida e um gato comer mais do que o outro, é possível que um deles coma a quantidade que seu corpo necessita e o outro coma mais do que o suficiente. Nesse caso, você vai notar que um deles está com sobrepeso e até obeso e provavelmente vai apresentar sintomas como ansiedade ao comer e pode vomitar depois. Isso pode acontecer porque o gato está estressado, entediado ou doente. Estão em diferentes níveis hierárquicos Se os dois gatos comem a mesma coisa e estão totalmente saudáveis, o motivo desse comportamento está na hierarquia. Isso é muito complexo e pode variar dependendo de muitos fatores, como a chegada de um novo gato. Assim pode ser que um deles ocupe uma posição superior ao outro e, portanto, se permita roubar os alimentos que quiser. Se você acaba de introduzir um novo gato em casa, não perca o vídeo que deixamos aqui para você. Recebem menos comida do que precisam Se você colocar menos comida do que eles precisam, é normal que o gato com uma posição hierárquica mais alta pegue a comida do outro. Nesse caso, você notará que o gato que come menos vai ficar mais magro, abatido e com menos disposição. Não tenha um bom relacionamento Se os gatos não se dão bem e geralmente competem por territórios e recursos, o gato mais fraco vai acabar comendo menos. Isso acontece quando os gatos compartilham tudo, por isso é importante que cada gato tenha suas próprias coisas. Se você quer saber como apresentar um cachorro e um gato, não perca este outro vídeo. E para acabar com essa situação entre dois gatos, temos essas quatro dicas a seguir. Crie uma rotina e separe os recursos Os gatos preferem comer várias vezes ao dia, portanto, você deve identificar a quantidade de comida que eles precisam, de acordo com a idade e o nível de atividade para distribuir a comida em várias porções. Feito isso, é preciso definir um cronograma e ser rigoroso com ele. Também é importante que cada gato tenha sua própria tigela, independentemente de se darem bem ou mal. Dê a eles a mesma comida. Se a causa é que um deles segue uma dieta especial, veja se é possível que os dois comam essa mesma comida. Para isso, é melhor consultar o veterinário. Se um deles precisar comer ração para gatos castrados, sem grãos ou para gatos alérgicos, você pode oferecê-las a ambos. Agora, se a ração especial é para tratar uma doença ou distúrbio, então, é melhor seguir para o nosso próximo conselho. Alimente-os em ambientes separados. Quando dois gatos se dão mal, é difícil para eles comerem em paz se estiverem no mesmo lugar. Portanto, é melhor alimentá-los em ambientes separados e até mesmo fechar as portas se achar necessário. Se houver uma hierarquia entre eles, é aconselhável alimentar primeiro o gato com uma posição social mais elevada para evitar uma possível necessidade dele de tirar comida do outro. Use um comedouro programável. Atualmente, existem comedouros que podem ser programados para encher a tigela automaticamente. Há até modelos que, por meio de um chip que é colocado na coleira do gato, enchem a tigela quando o animal se aproxima. Claro, esta opção é muito cara e geralmente não resolve o problema quando os gatos não se dão bem ou quando um deles precisa seguir uma dieta especial. Finalmente, se um gato adulto e um filhote vivem juntos em sua casa, é importante que você controle bem a alimentação deles. Tanto adultos como filhotes devem receber uma dieta adequada à idade. Para fazer isso, certifique-se de que ambos os gatos têm os seus comedouros e que nenhum roube a comida do outro. E agora, é com você. Conta pra gente, você já identificou o porquê um de seus gatos come a comida do outro? Até o próximo vídeo, peritos e peritas!